Fala galera, bem vindos a mais um vídeo do canal e hoje eu vou apresentar para vocês o PC do inscrito Renato Vale. Primeiramente queria agradecer a quantidade de inscritos que tem no canal, até esse vídeo tem quase 3.500 inscritos e também queria pedir desculpa pela minha voz. Então vamos as especificações gerais do PC do Renato, é um processador i7 4770K, refrigerado com water cooler da Corsair H80i, uma placa mãe Gigabyte Z87X UD3H, são 8GB de memória RAM da Corsair de 1600MHz, 1TB de HD e mais um SSD de 60GB que ele deve colocar o sistema operacional. A placa de vídeo é a top GTX 780Ti da Zotac, uma fonte da Aerocool StrikeX 1100W e o gabinete é o Cooler Master Stormtrooper. E agora vamos as fotos do PC do Renato. Nessa primeira imagem temos aí a visão geral do gabinete com a tampa aberta, notamos que a arrumação dos cabos está excelente, está perfeita e o que ajudou foi o gabinete dele que é um gabinete bem top e que proporciona uma arrumação bem bacana. Nessa outra imagem temos aí uma visão do water cooler da Corsair, o H80i, é um water cooler que vai proporcionar um overclock bem alto e o PC dele inclusive já está preparado até para receber um SLI de 780Ti, já que ele tem uma. Ficou muito bonito a arrumação interna. Temos aí nessa imagem os dois pentes de memória da Corsair, cada um de 4GB, são 1600MHz cada um. O modelo dela é o V-Gence, Corsair eu não preciso nem falar a respeito da qualidade da marca, vocês já sabem. Aí temos o SSD dele de 60GB e esse gabinete ele tem essa caixinha que você pode colocar os seus HDs, tanto o SSD quanto os HDs de perfil baixo. E aí temos a GTX 780Ti, placa de vídeo top, uma das singles mais top do mercado e que roda os jogos todos no Ultra acima dos 60fps com certeza. E como eu já havia falado antes, ele pode colocar até uma SLI dessa placa de vídeo que o PC dele suporta tranquilamente. A fonte é uma Aerocool StrikeX 1100W, 80PLUS Gold, então ele não vai ter problema nenhum quanto a energia, essa fonte aí é muito boa, tem uma qualidade excelente. Além do selo 80PLUS que é a Gold né, então a eficiência dela vai ser excelente. O gabinete dele é bem top, é o Cooler Master Stormtrooper né, como eu já havia falado antes. Ele ainda colocou um controlador de fã, um displayzinho pra controlar a velocidade dos coolers internos e bem como a temperatura interna do gabinete. Esse é um gabinete que tem um design muito bacana e tem um acrílico na tampa lateral que permite a gente visualizar todas as peças internas. Na parte de cima ele tem um pegador muito bacana pra você carregar o gabinete pra onde você quiser. E ele tem dois USB 3.0, dois USB 2.0, microfone speaker, um eSATA, além de um controlador de fã e os botões de power e reset. Nessa imagem dá pra ver que o gabinete tem um espaço muito bacana pra colocar os cabos na parte de trás. Apesar de eu não valorizar a arrumação de cabos na parte de trás do gabinete, dá pra dar uma melhorada nessa arrumação de cabos, mas não é uma prioridade. E foi isso galera, esse foi mais um PC do inscrito, espero que vocês tenham gostado, se gostou adiciona favoritos e clica no joinha, deixa seu comentário, se não é inscrito no canal se inscreve, um abraço e até o próximo vídeo, valeu galera!